Lembro vocês de participarem dos dois sorteios que o canal está fazendo esse mês, tá bom? Pra concorrer é muito simples, vou deixar dois links aí na descrição, um pra cada sorteio, basta entrar, seguir as regras bonitinho e você vai estar concorrendo no final do mês, vai rolar o sorteio, fechou? Boa sorte a todos! Meus amigos, meus amigos, eu estou oficialmente no hype! Enquanto não chega Monster Hunter 6, eu acabei de ver aqui um jogo que saiu na Gamescom que ele tem tudo pra ser uma espécie de Monster Hunter-like, tá? Que é o Atlas Fallen, eu fui comunicado por um inscrito aqui do canal e pediu pra dar uma olhada nesse jogo, eu agradeço desde já, ok? A gente vai conferir juntos aqui, eu vou trazer pra vocês as informações que a gente já tem do game, beleza? Então vamos começar pelo React Se liga, se liga! O jogo está sendo produzido pela mesma empresa que fez The Surge, tá, pessoal? Quando os deus caminharam este mundo e os nossos heróis estavam entre eles Mas os deus caminharam cresceram e, em suas lutas, nós fomos levados Apenas as lembranças dessas histórias restam Nas ruínas, das ruínas abertas, das ruínas abertas Aparentemente, né? Tá bonito o jogo, hein? Música O que é o transporte, né? As areias do deserto ali. Ele tem essas criaturas menores, né? Ele usa uma espécie de um chicote. Mesmo em ruínas, nós adoramos. Nós não vamos deixar. E aí, estão vendo tudo tremendo, né? Diablos, é você? É você, Diablos? Muito similar, né, meus amigos? Caramba, velho. Foi inspirado em Monster Hunter, velho. Tá vendo que ele vai ter vários monstros diferentes pra gente enfrentar? Aí, tudo bem. Você olha assim. Será que isso tem a ver com Monster Hunter mesmo? Monster Hunter like? Alguma coisa do tipo? Eu vou colocar aqui no site pra vocês verem como é que tá descrito lá, tá? Deslize pelas areias de uma terra temporal repleta de perigos antigos e mistérios fragmentos do passado. Caça e monstros lendários usando armas poderosas que mudam uniforme e habilidades devastadoras de areia em um combate espetacular e super poderoso, tá? Tá como um launch mesmo, de caçar. A palavra usada. Alveja e reúna a essência de seus inimigos para moldar o seu próprio estilo de jogo personalizado, forjando uma nova era pra humanidade. Uma campanha de história totalmente cooperativa, que é o foco de Monster Hunter. Você pode jogar solo ou cooperativo. Ele fala aqui uma história totalmente cooperativa ou solo. Igualzinho Monster Hunter, irmã. Levante-se do pó. Solte a tempestade. Domine as areias para explorar o mundo de fantasia. O único repleto de segredos. Caça e criaturas. Hunt, né? Deixa bem claro aqui. Caça e criaturas lendárias sozinho ou com um amigo em combate heróico e super poderoso. Libere seu poder para criar armas mortais que mudam de forma. Levante-se como campeão final com habilidade e habilidades personalizadas únicas, tá? Isso aqui. E aí mostra um monstro saindo da terra igualzinho diabos. Adivinha de onde foi a expiração, né? Lembrando que eles já fizeram The Surge. Então eles são bons de combate. Eles criaram algo legal. Meus amigos, meus amigos. Isso é bem animador, tá? Tem mais detalhes do jogo que foi revelado no PlayStation Blog. Eu vou trazer aqui para vocês, tá? Eu vou ler mesmo porque é muita informação. Mas vamos lá. O sistema de combate é diferente das nossas produções anteriores e isso no PlayStation Blog, tá? Esse foi um dos maiores desafios que enfrentamos e é sobre isso que estou aqui para falar com vocês. A nossa equipe acumulou muita experiência com duelos de combate corpo a corpo e queríamos continuar nessa direção. Mas com um ângulo diferente e mecânicas completamente novas, visando lutas ainda mais rápidas e carregadas de efeitos que exigem habilidade e tempo, né? Que é uma característica forte de Monster Hunter. Você precisa de habilidade, você precisa de tempo, timing, é tudo. E é por isso que é tão viciante, é por isso que é tão gostoso e não existe outro jogo hoje que faz um combate tão bom quanto o de Monster Hunter, né? E aqui ele fala que o foco deles é isso. O combate que exige habilidade, que exige timing. Muito, muito positivo, meus amigos. Até aqui, meus amigos. Tá indo muito bem, né? A descrição tá bem legal. E vamos dar mais uma olhada, ó. Mantendo uma sensação visceral, bem como certos movimentos que foram essenciais para a série The Surge, o combate de Atlas Falling é definido principalmente pela velocidade e fluidez. Mantivemos ideias como sistema de segmentação de partes do corpo e sistemas de implantes, usando uma abordagem diferente para melhor suportar o aspecto RPG acentuado. Nós levamos tudo um passo adiante na direção do gerenciamento avançado de personagem e personalização, né? Que é a parte de build, basicamente. E também um conjunto de movimentos, para que você possa abordar o combate à sua maneira. A sensação de jogo é nossa principal preocupação. Quando se trata de projetar Atlas Falling, deixamos de lado as restrições estritas de realismo para focar em dar uma sensação emocionante e avassaladora ao jogo. Um dos principais elementos de design para conseguir isso é o Sand Gliding, que é como o herói se moverá pelo vasto mundo de Atlas Falling. É a chave para o sistema de alta mobilidade do jogo, traz resolucidade e verticalidade incríveis para ação espetaculares do combate. Outro aspecto poderoso do sistema de combate vem da manopla do herói. Em vez de usar armas reais, o poder mágico dessa manopla permite ao herói manipular a areia que cobre o mundo e transformá-la em uma arma transformável. Assim não há necessidade de colocar uma arma de volta antes de tirar outra e mudar de uma para outra durante o combate se torna uma transição perfeita. Isso leva a dinâmicas épicas orientadas por combos que, por sua vez, alimentam outro elemento central do sistema, que é a barra de momentum. Consiste em um medidor que é preenchido à medida que você multiplica os combos, alimentando progressivamente a manopla para aumentar o dano e as habilidades extras. Dá uma sensação maravilhosamente avassaladora aos seus ataques. Para resumir, estamos explorando até onde podemos levar um sistema de combate baseado em velocidade, agilidade e dinamismo. E, com isso, pode ser combinado com um mundo de RPG que oferece muita exploração. Achamos que é muito divertido e temos certeza que você vai adorar matar feras extraordinárias com o poder da areia. Então, meus amigos, essa é a proposta do jogo, tá? Assim, se tem um ponto que eu gostei é que ele parece se inspirar. Por outro lado, algo que me deixa um pouco pé atrás é que eu não sou tão fã, assim, de combate que é focado somente em combar, combar infinitamente, saca? Um dos brilhos do Monster Hunter é a cadência da luta que cada arma possui. É uma bem distinta da outra e você consegue... Você tem que jogar bastante para se adaptar a cada arma e isso faz o jogo ter algo que jogo nenhum tem, né? Esse negócio de quando começa a combar demais e fazer tudo explosivo e... Sabe? Para mim, não está... O brilho da coisa não está aí. O brilho está nas nuances, né? Quando o combate, ele parece que você está numa sinfonia com um monstro, tá ligado? Que ele é tão bem cadenciado, tão bem pensado, que fica maravilhoso. Mas, caras... De qualquer forma, vamos deixar esse jogo no radar. É um jogo bonito. Se ele for bem feito, se tiver um sistema de combate bem feito, um sistema de buildagem bem feito, com certeza eu vou cobrir ele aqui para o canal, tá? Essa é a ideia. E imagino que vocês tenham ficado felizes também de saber dessa novidade, né? E, é claro, queria saber a opinião de cada um de vocês aí nos comentários. O que vocês acharam da proposta do jogo? Acharam que, de alguma forma, ele se inspira também em Monster Hunter, né? Pela descrição e pelo próprio monstro ali que ficou meio que na cara, né? Surgindo da terra, como lembrou o Diablos, né? No mais, meus amigos, agora eu quero saber muito a opinião de vocês. A gente continua a discussão aí nos comentários. Se você quiser apoiar o meu canal, não esquece de dar uma olhadinha e tem a opção de se tornar membro, tá? É uma forma de você apoiar o conteúdo de Monster Hunter aqui no Brasil, que é um negócio bem nichado, tá? É uma forma de você ajudar. Ajuda demais mesmo. E eu sempre deixo os links da Amazon também. Outra forma de apoiar sempre que você comprar qualquer produto na Amazon, entra aqui no canal, vai em um dos links da descrição, acessa a Amazon, compra qualquer produto lá que você me ajuda muito. Fechou? Então é isso. Não deixe de participar do nosso sorteio aí. Vai rolar agora dia 31, tá chegando já a data. De repente você ganha, ou você pode presentear algum amigo e trazer mais um amigo aí pro universo Monster Hunter, fechou? Então, até o próximo vídeo. Valeu! Fui! 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 Fui!